Olá, meu nome é Valentina e eu vou ler o livro Rabo do Gato, escrito por Mari França e Eliardo França. O sapo viu um rabo de gato e o sapo ficou com o rabo do gato. Veio o tatu e falou, Olá, gato. O sapo falou, Eu sou um sapo. E o tatu falou de novo, Sapo com rabo de gato é gato. Veio o gato e falou, Olá, sapo. O sapo falou, Eu sou um gato. E o gato falou de novo, Gato com cara de sapo é sapo. Veio a sapo e falou, Você é um sapo ou é um gato? E o sapo falou, Eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Eu sou um sapo! Olá, meu nome é um sapo. Eu sou um sapo! Obrigado.